As a youth, I visited... Quando jovem, visitei a Feira Mundial de 1964 em Nova York. Um de meus locais favoritos era o pavilhão da Igreja Suji, com sua impressionante réplica das torres do Templo de Salt Lake. Foi lá que vi pela primeira vez o filme O Homem em Busca de Felicidade. O plano de salvação mostrado no filme, narrado pelo elder Richard L. Evans, teve uma influência marcante na vida de muitos visitantes, inclusive na minha. Entre outras coisas, o elder Evans dizia, a vida lhe oferece duas dádivas preciosas. Uma é o tempo e outra a liberdade de escolha, a liberdade de comprar com seu tempo o que você quiser. Você é livre para negociar o tempo que lhe foi dado na busca de emoções, para ganhá-lo na gratificação de desejos baixos. Pode investi-lo em ganância. Você tem a liberdade de escolha, mas estes não serão bons investimentos, porque neles você não terá uma satisfação duradoura. Chegará o momento em que você prestará contas de cada dia, cada hora, cada minuto de sua vida mortal. E é nesta vida que você caminha pela fé e prova que é capaz de escolher o bem em vez do mal, o certo em vez do errado, a felicidade duradoura em vez da mera diversão, e sua recompensa eterna será de acordo com suas escolhas. Um profeta de Deus disse, o homem existe para que tenha alegria, uma alegria que inclui uma vida plena, uma vida dedicada ao serviço, ao amor e à harmonia no lar, e aos frutos do trabalho honesto, e a aceitação do Evangelho de Jesus Cristo, seus requisitos e mandamentos. Somente nessas coisas você encontrará a verdadeira felicidade, uma felicidade que não desaparece com as luzes, a música e as multidões. Essas declarações expressam a realidade de que nossa vida na Terra é uma mordomia de tempo e escolhas que nos foi concedida por nosso Criador. A palavra mordomia nos traz à mente a lei da consagração do Senhor, que tem um aspecto financeiro, porém, mais que isso, é uma aplicação da lei celestial à vida aqui na Terra. Consagrar significa separar ou dedicar algo para que se torne sagrado, dedicado a propósitos santos. O verdadeiro sucesso nesta vida advém da consagração de nossa vida, ou seja, de nosso tempo e escolhas, aos propósitos de Deus. Ao fazê-lo, permitimos que Ele nos erga até o nosso destino mais elevado. Gostaria de abordar com vocês cinco dos aspectos de uma vida consagrada. A pureza, o trabalho, o respeito pelo corpo físico, o serviço e a integridade. Conforme demonstrou o Salvador, uma vida consagrada é uma vida pura. Embora Jesus tenha sido o único a levar uma vida sem pecados, aqueles que achegam a Ele ou toman o Seu fardo sobre si, têm direito a Sua graça, que os tornará como Ele é, sem culpas ou manchas. Com profundo amor, o Senhor nos encoraja com estas palavras. Consagração, portanto, significa arrependimento. A teimosia, a rebelião e a racionalização precisam ser abandonadas, sendo substituídas pela submissão, pelo desejo de ser corrigido e pela aceitação de tudo o que o Senhor exigir. Foi isso que o rei Benjamin chamou de despojar-se do homem natural, ceder aos influxos do Santo Espírito e tornar-se santo pela expiação de Cristo o Senhor. Ao fazermos isso, recebemos a promessa da presença constante do Santo Espírito, uma promessa que é relembrada e renovada a cada vez que uma alma penitente toma o sacramento da ceia do Senhor. O Ehler B. H. Roberts explicou esse processo da seguinte forma. O homem que anda na luz, na sabedoria e no poder de Deus acabará pela própria força da associação, fazendo com que essa luz, sabedoria e poder de Deus se tornem seus, tecendo com essas raios brilhantes uma corrente divina que o une a Deus e Deus a Ele para sempre. Essa é a essência das profundas palavras do Messias Tu, ó Pai, em mim e eu em Ti, que é a condição mais elevada que um homem pode alcançar. Uma vida consagrada é uma vida de trabalho, árdua. Desde bem cedo em sua vida, Jesus cuidou dos assuntos de seu Pai. O próprio Deus é glorificado por sua obra de levar a efeito à imortalidade e à vida eterna de seus filhos. É natural que desejemos participar com Ele de sua obra. E ao fazê-la, devemos reconhecer que todo o trabalho honesto é a obra de Deus. Nas palavras de Thomas Carlyle, todo o trabalho verdadeiro é sagrado. e em todo o trabalho verdadeiro, ainda que seja apenas um trabalho braçal, há algo de divino. O trabalho árduo, amplo como a terra, tem seu ponto culminante no céu. Deus determinou que esta existência mortal exige um esforço quase constante. Vem-me à mente esta simples declaração do profeta Joseph Smith. Trabalhando continuamente, conseguimos viver de maneira confortável. Por meio do trabalho, sustentamos e enriquecemos a vida. Ele nos permite sobreviver às frustrações e tragédias da vida mortal. Uma realização alcançada arduamente proporciona um sentimento de valor próprio. O trabalho edifica e refina o caráter, cria beleza. É o instrumento de nosso serviço ao próximo e a Deus. Uma vida consagrada é cheia de trabalho, às vezes repetitivo, às vezes braçal, às vezes pouco reconhecido, mas sempre um trabalho que melhora, que organiza, que sustém, que eleva, que ministra e que aprimora. Assim como a labor honesta torna o descanso agradável, a recriação sadia é a amiga e equilibrada companheira do trabalho. A música, a literatura, as artes, a dança, o teatro, os esportes, tudo isso pode prover divertimento para enriquecer a vida e consagrá-la ainda mais. Por outro lado, nem é preciso dizer que grande parte do que se considera diversão hoje em dia são coisas vulgares, degradantes, violentas, insignificantes e que desperdiçam no seu tempo. Portanto, tente cuidado a fim de que não julgue ser de Deus o que é mau. Uma vida consagrada respeita a incomparável dádiva do corpo físico, uma criação divina feita à própria imagem de Deus. O propósito principal da vida mortal é de que todo espírito receba um corpo e aprenda a exercer o arbítrio moral em um tabernáculo de carne. O corpo físico também é essencial à exaltação, que somente é alcançada pela combinação perfeita do físico com o espiritual. Neste mundo decaído, alguns terão uma vida dolorosamente curta, outros terão um corpo deformado, débil, um pouco adequado para manter a vida. Mas a duração da vida será suficientemente longa para cada espírito e todo corpo terá direito à ressurreição. Aqueles que acreditam que nosso corpo nada mais é do que o resultado da evolução não sentem que devem prestar contas a Deus ou a qualquer outra pessoa pelo que fazem com o próprio corpo. Nós que temos um testemunho da realidade mais ampla da eternidade premortal, mortal e pós-mortal, porém, precisamos reconhecer que temos um dever para com Deus em relação a essa sublime realização de sua criação mortal. Nas palavras de Paulo, ou não sabês que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a Deus. Se reconhecermos essas verdades e a orientação do presidente Thomas S. Monson dada na última Conferência Geral de Abril, certamente não vamos desfigurar o corpo com tatuagem, nem o debilitar com drogas, nem o desonjar com fornicação, adultério ou imodéstia. Por ser o instrumento de nosso espírito, é vital que cuidemos deste corpo da melhor forma possível. Devemos consagrar seus poderes para servir e levar adiante o trabalho de Cristo. Paulo disse, rogo a vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional. Jesus mostrou que é uma vida consagrada e uma vida de serviço. Horas antes do início da agonia de sua expiação, o Senhor humilhamente lavou os pés de seus discípulos, dizendo, Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não eu servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aqueles que, indiscreta e prestativamente fazem o bem, são um exemplo de consagração. Ninguém nos seus dias incorpora de modo mais perfeito essa característica na vida diária do que o presidente Thomas S. Monson. Ele cultivou um ouvido que sabe ouvir para poder discernir até o mais suave sussurro do Espírito, que lhe sinaliza as necessidades de alguém que ele pode ir e ajudar. Geralmente, são atos simples que confirmam o amor e a preocupação divinos, mas Thomas Monson sempre atende à inspiração. Encontrei na vida de meu avô e de minha avó Alexander DeWitt e Louise Vickery Christopherson um exemplo dessa consagração. O avô era um homem forte e sabia tosquear ovelhas muito bem antes da época dos tosqueadores elétricos. Era tão bom isso que contava. Certo dia, tosqueei 287 ovelhas e poderia ter tosqueado mais de 300, mas não haviam tantas assim. Em 1919, ele tosqueou mais de 12 mil ovelhas, ganhando com isso cerca de 2 mil dólares e poderia ter usado o dinheiro para aumentar sua fazenda e reformar a casa. Mas recebeu dos líderes da igreja um chamado para servir na missão dos Estados do Sul e, com todo o apoio de Louise, ele o acertou. Deixou a esposa que estava grávida do primeiro filho, meu pai, e as três filhas com o dinheiro da tosquia das ovelhas. Em seu feliz retorno, dois anos depois, ele comentou, nossas economias nos sustentaram durante os dois anos e ainda nos restaram 29 dólares. Uma vida consagrada é uma vida íntegra. Vemos isso no marido e na mulher que honram os votos matrimoniais com total fidelidade. Vemos isso no pai e na mãe cuja prioridade é a de nutrir seu casamento e a de garantir o bem-estar físico e espiritual dos filhos. Vemos isso nos que são honestos. Há vários anos, conheci duas famílias que estavam no processo de dissolução de uma sociedade entre eles. Os dois diretores, que eram amigos e membros da mesma congregação cristã, haviam criado uma empresa vários anos antes. De modo geral, tiveram um relacionamento harmonioso como sócios, mas, à medida que foram envelhecendo e a nova geração começou a participar dos negócios, surgiram conflitos. Por fim, as duas partes decidiram que seria melhor dividir os bens e seguir rumos separados. Um dos sócios originais elaborou um esquema com seus advogados que lhe garantiu uma significativa vantagem financeira na dissolução, não levando em consideração o outro sócio e filhos. Numa reunião dos sócios, um dos filhos reclamou de modo injusto como haviam sido tratados, e apelou para a honra e as crenças cristãs do primeiro sócio. Você sabe que isso não está certo, disse ele. Como é que pode tirar vantagem de alguém dessa maneira, especialmente de um irmão da mesma igreja? O advogado do primeiro sócio replicou, Ora, veja se cresce, como pode ser tão ingênuo? Integridade não é ingenuidade. Ingênuo é quem acha que não teremos de prestar contas a Deus? O Salvador declarou, Meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Quem vive uma vida consagrada não busca tirar vantagem dos outros, mas oferece a outra face, e, se lhe exigirem que entregue a túnica, dá sua capa também. As mais severas reprimendas do Salvador foram para os hipócritas. A hipocrisia é terrivelmente destrutiva, não apenas para o hipócrita, mas para todos os que observam ou conhecem sua conduta, especialmente os filhos. Ela destrói a fé, ao passo que a honra é o rico solo no qual brota a semente da fé. Uma vida consagrada é uma coisa bela. Sua força e serenidade são como uma árvore muito fructífera, plantada em terra fértil, junto a um riacho de água pura, que produz muitos frutos preciosos. É de especial importância a influência que um homem ou mulher consagrado tem sobre as pessoas, particularmente as mais próximas e queridas. A consagração de muitos que nos antecederam e de outros que vivem entre nós ajudou a estabelecer o alicerce de nossa felicidade. De igual maneira, as gerações futuras serão inspiradas e encorajadas por nossa vida consagrada, reconhecendo a dívida que tem para conosco pela posse de tudo que realmente importa. Que nos consagremos como filhos e filhas de Deus para que, quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque ouviremos como Ele é. Que tenhamos esta esperança em minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhoras e filhas de Deus, que, quando Ele appear, nós vamos ser como Ele, para que nós vamos ver como Ele, como Ele é. Que nós vamos ter esta esperança, eu pregunto em nome de Jesus Cristo. Amém.